Tô testando o microfone agora, nesse exato momento, o velho Vini pediu uma costelinha barbecue. Vamos lá, então. Muito bem, meus amigos, vocês enviaram perguntas aí pelo... por onde? Pelo Twitter? Mandaram perguntas aí pelo Twitter, nós vamos responder nessa rede social, que é de debates profundos, filosóficos e pautada pelo respeito ao seu interlocutor e as suas opiniões. Então, vamos lá. O Kenri mandou, qual modelo de reforma de educação você acha que pode acontecer no Brasil? Bom, que pode acontecer? Acho que nenhuma. Porque o governo Bolsonaro não vai fazer nenhuma. Agora, o que eu acho que deveria acontecer... Lembrando que educação não é... fazendo a ressalva de que educação não é minha especialidade, eu não tô numa comissão de educação, eu não tô num debate diário de educação, tô mais na parte de economia, na parte de fiscalização e de direito. Mas, né, sobre minhas visões gerais pra educação. Primeiro, acho que era fundamental a gente ter no currículo escolar noções básicas de direito, o sujeito saber pra que serve o Congresso Nacional, pra que serve um deputado, a diferença do deputado estadual, federal, do senador. Entender o básico de um processo judicial, entender o básico dos direitos e dos deveres que ele tem de acordo com a Constituição. Enfim, saber o básico de direito que todo cidadão deveria, né, pra exercer a sua cidadania na sua planitude. Robótica e programação, que já passou da hora, né, praticamente todos os países desenvolvidos já adotaram robótica e programação na sua grade curricular. Significa que todo mundo vai ser programador? Não. Significa que boa parte vai ser programador, sim, né, pras profissões do futuro, mas que outra parte vai entender como é que funciona. Eu, pessoalmente, né, aprendi programação, não segui na área, mas, primeiro, as aulas de lógica ajudam bastante a você organizar o seu raciocínio, a você entender como a tecnologia funciona, como um código-fonte funciona, e isso vai ser, vai estar cada vez mais no dia a dia das pessoas no futuro. Noções também de educação financeira, né, o sujeito saber o que é uma taxa de juros, saber o quanto é que rende uma poupança, o FGTS, né, saber ter noções de economia doméstica, né, mesmo pra ele não sair completamente desorganizado, sem fazer pé de meia, que é uma tradição que eu vejo praticamente todo, né, descendente de japoneses, né, alguém que tem ascendência japonesa no Brasil faz um pé de meia. Eu vejo que isso é muito cultural, né, no Japão e nos seus descendentes, né, e nos filhos de imigrantes, e eu acho que é uma cultura, né, extremamente positiva pra fazer no Brasil também, né, uma cultura de poupança que, se as pessoas têm isso desde criança, né, já tem essa noção, isso já auxiliaria bastante. Outra visão que eu tenho é de que a gente gasta muito com o ensino superior e pouco com o ensino básico. Tem desperdício de recurso, né, tem má gestão, infelizmente, em muitas instituições de ensino superior, e falta recurso na base, que foi como todos os países desenvolvidos desenvolveram a sua educação. Primeiro investiram na básica, pra depois na superior. Mentira! Por quê? Porque quando você investe na superior pra depois investir na básica, você tá, basicamente, deixando que as pessoas estejam suscetíveis à miséria e à pobreza pra sempre, financiando a educação de uma elite que teve a oportunidade de estudar em escolas particulares ou em escolas públicas de elite, e conseguiram ingressar na universidade. Isso faz com que o sistema seja regressivo, que você transfira a renda do mais pobre pro mais rico por meio do financiamento da educação, e você não solucione os problemas estruturais de desigualdade não investindo em educação básica. O Wesley Reis perguntou, quem que é o mais forte, o Shanks ou Barba Negra? O Shanks, com certeza, quando mostrar todo o seu poder, vai arrebentar ali tudo. É o sujeito que faz o governo mundial tremer. A Dinah perguntou, dia 12 de setembro, como evitar que vândalos se misturem? Cara, os vândalos já naturalmente não vão em manifestações organizadas pelo MBL, pelo Vem Pra Rua, e pelo perfil do público é completamente diferente, o próprio público não tolera. Quando vê uma ação de vandalismo, já age pra repreender, já chama a polícia, já prende o cara. Então eu não vejo grandes riscos disso acontecer, não. A gente sempre fez grandes manifestações sem nenhuma que traça a quebrada. Matheus, foi você que vendeu o diploma pro Papo Guedes? Qual a chance dele também pular fora do governo? Eu acho que já se vendeu. Meu amigo, se ele tivesse algum princípio, alguma... Primeiro que ele dizia, lembra que ele dizia que se tirasse qualquer poder dele, ele cairia fora do ministério? Vamos por uma razão nem ideológica, vamos por uma razão pragmática. Ele falava que ia cair fora. Tiraram a Secretaria do Trabalho e Previdência, e ele tá aí até agora. E aí? Então, o sujeito já não tem mais o que se vender, nem o que palavra pra quebrar. O Guilherme Souza, nascido no Natal, merece receber dois presentes? Foi uma injustiça de Deus ou forte planejamento dos pais? Forte planejamento dos pais, azar o seu. Fracassado. O Robson, Marvel ou DC? Responda com sabedoria. Marvel, com certeza, muito melhor do que DC. Sinto muito, DC. Toma-lhe um pau. Marvel, com certeza, muito melhor do que DC. Sinto muito, DC. Toma-lhe um pau. O Daniel Filho, Roger passaria o carro no Kaido atual? Passaria o carro no Kaido atual, com certeza, não tenho a menor dúvida disso. O que você acha? O Pedro, com PH, perguntou o que você acha do Messi no PSG. Não tenho a menor ideia. Não! O Leandro Rodrigues falou, pode gravar um vídeo sobre o grande, poderia gravar um vídeo sobre o grande problema da coligação dos partidos? Poderia. O Marcos Gouveia, onde está o Coppola? Ninguém sabe. O Rafael Lanzini perguntou, Uramac, com ou sem Clint East? Com, fica muito mais gostoso. O Mimo Editor, qual o seu main no Dota? Ou joga o mídia ou joga de care? O Thiago Balzani, pode... Por que distribuir cerveja de manifestação? Isso porque, na verdade, era separado. Na verdade, não é na manifestação, era no adesivaço, numa ação que a gente espalha adesivos pela cidade, basicamente, porque a gente sabe que, depois dessa ação do adesivaço, todo mundo vai beber. Nós não podemos resolver isso bebendo? E aí a gente decidiu beber com todo mundo junto mesmo. O Vargas, o grande Getúlio Vargas aí, mandou, é verdade que você é um androide criado para implementar o liberalismo livre-mercado no Brasil? Exatamente. O 16. É... O... Vicente Barros perguntou, você é membro da Cato? Que sou membro renegado da... 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 ia falar tribo. Da aldeia da Câmara. É... Liberando o Brasil, vai fazer o que para emagrecer? Tomar doses... Cavalares de craque. O... Foraboso666 perguntou, Lula ou Bozo não foi possível o segundo turno? Duvido responder. Também duvido. Deus abençoe. Que a paz do Senhor traga tranquilidade aos seus corações. E a essas perguntas extremamente profundas, sérias, filosóficas que vocês fizeram, e que vocês sejam sempre tratados com muito respeito, com muito amor, nessa maravilhosa rede social que é o Twitter, em que as pessoas realmente têm um respeito mútuo, um sentimento de comunidade, de confraternização, que inspira gerações a construir um mundo melhor. Olá. 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 E aí